Bom dia meninas, tudo bem? Voltei com os vlogs, né? Eu já fiz um vídeo, já tá aqui no canal, falando sobre o meu sumiço, né? Tava desanimada e também tava fazendo o YouTube e o meu curso, eu foquei mais no meu curso. Não olha aquilo ali, ó, tá vendo? Aqui na minha sala. Que aquilo ali é tinta pra pintar a casa, gente, que eu tô pintando a minha casa, pra vocês terem ideia. Tem meu quarto pra pintar, o quarto da Carol, a parte de cima inteira. Então, se vocês gostarem do vlog, já sabem, clica aqui no gostei, se inscreva no meu canal. Eu acordei agora, meninas, e eu acordei super atrasada, tem um monte de coisa pra fazer. Ontem eu gravei três vídeos, só que a minha câmera tá com problema de focar. Aí, o vídeo que subiu pro YouTube ontem, ok, deu certo, mas o vídeo, os dois vídeos que eu tinha gravado pra soltar hoje e amanhã, não deu certo. Então, estou eu aqui gravando no meu celular, pra mim, rende o lado novo da minha câmera. Não sei o que tá acontecendo com a minha câmera. Minha câmera tá ótima, ela não caiu, não fez nada, eu não tô conseguindo configurar, não sei o que aconteceu. Eu mexo nela tudo, eu sei mexer, gente, não sei o que tá acontecendo. Ou eu devo ter esquecido alguma coisa, enfim. Então é isso, eu vou gravar aqui pra vocês, fazer um café agora. E vou levar a cara na escola, e depois eu vou sair. Gente, aqui em São Paulo tá um frio, um frio que vocês não têm noção. Agora eu vou ver aqui, porque tem uma pessoa, uma menina aqui no YouTube, opa, que ela explica direitinho como você deve fazer. Então, meninas, eu vou fazer aqui. Oi, meninas! Tô aqui arrumada, gente, eu tô dando uma saidinha, vou levar a cara na escola. Tô coçando meu olho. E vou dar uma saidinha, né, vou bater um pouquinho de perna, e depois eu volto pra gente fazer umas coisinhas aqui, que eu preciso pintar o quarto da Carol, gente. Por incrível que pareça, eu pinto casa, tá? E daí, gente, eu vou dar uma saidinha e vocês vão comigo, tá? Já almocei, já tô arrumadinha, tá? Tô com esse cachecol aqui, com essa jaqueta, mas tô com a blusa por dentro. Tá frio, aqui dentro da minha casa, gente, quando tá calor, a minha casa fica geladinha, mas também, quando tá frio, fica um gelo a minha casa. E é isso, pessoal. E quando eu chegar, eu vou gravar alguns vídeos, porque ontem eu gravei dois vídeos, mas a minha câmera não focou, igual eu falei pra vocês, acho, no começo do vídeo. Aí eu vou gravar mais dois vídeos pra deixar pra vocês, tá bom? E amanhã eu tenho compromisso. Então, é isso, meus amores. Então, vamos lá. Vou levar a Carol na escola e que lá eu já vou. Porque eu não quero demorar muito. E também amanhã a Maria tá de folga, aí ele fica com a Carol, tipo, pra levar ela na escola, essas coisas. Por isso que eu vou sair também hoje. Porque amanhã é assim, gente. Manhã é preocupada, não sei você, mas eu sou, assim, muito cuidadosa, sabe? Mas é isso, meus amores. Então, bora lá. Já deixei a Carol na escola e agora estou indo até perto, como eu falei pra vocês, né? Eu tô indo dar um rolê, porque hoje em dia eu não saí de casa. Meu marido fez uma cirurgia e eu fiquei em casa cuidando do marido. E hoje eu tô dando uma saídinha ali pra se padecer um pau. Porque amanhã eu não vou poder sair. Como eu falei pra vocês, gente, amanhã eu vou ter compromisso. Aí eu não vou poder sair, né? Então, bora lá. Eu tô tentando... Quando eu chegar, eu falei, né? Eu já falei. Quando eu chegar eu vou gravar vídeos. Só os vídeos gravados. Porque... Gente, eu tô usando o meu... O meu óculos, pra longe, não pra perto. Falei pra vocês, né? Que eu tô usando óculos direto agora. Não consigo chegar de perto. Enfim, eu mudei de assunto totalmente. Mas enfim, eu tô saindo e eu vou gravar vídeos. O provador aqui é da Remy. Peguei umas três peças aqui pra provar. Vamos ver se fica legal. Ó, isso aqui é um casaco. Mas eu não gostei muito. Tá vendo? Tem a manga de couro. Da calicinha de couro. Não curti muito. Não curti muito. Vamos provar outro. Eu gostei mais desse aqui, ó. Tá vendo? É tipo um... Tem um bolsinho aqui do lado, ó. Tá? E você fecha aí. Se você quiser fechar. Ó. E ele tem um capuz aqui também, ó. Só que não tira. Eu não curto muito isso. Um capuz que não tira. Tá? Esse daqui tem na... Zara. Eu não sei quanto que tá na Zara. Mas tem igualzinho, gente. Esse aqui tá 279. Ele é bem quentinho. Mas eu não curto muito esse negócio peludo, não. Se você... Ó. Vem. Um são mesmo. Não. Não curti nenhum desses casacos. Eu queria um casaco. Vou voltar lá ver se eu achar algum. Eu amei esse casaco vermelho aqui. Ele tá 200 reais. Só que eu vou ter que pegar o G. Porque o M acho que ficou um pouco apertado. Eu gosto dele mais soltinho. Olha essa blusa aqui. Eu tô na rene ainda, hein, gente? Tô na rene. Gente, eu amei esse casaco aqui, ó. Vou levar ele. Amei. Tô vermelhinha. Tô toquitinha. Vou levar ele. Oi, gente. Já acabei de chegar. Já faz um tempinho. Já fiz um cafezinho da tarde. Já tomei. Tô tomando, né? Aqui, ó. Na minha xicrinha. E é isso, pessoal. Agora eu vou ajeitar a janta, né, gente? Lavar a louça, né? Porque eu deixei a louça todinha pra me lavar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia hoje comigo. O dia não, né? A metade do dia, vamos dizer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Clica aqui no gostei. Se inscreva no meu canal e deixe seus comentários, tá? Vou deixar meus contatos aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer alongamento de cílios pra ficar com o olhar, com o embelezamento do olhar mais bonito, é só me chamar que eu vou, tá bom? Então é isso, meus amores. Aí eu passo todos os preços pra vocês. Vou deixar o meu WhatsApp aqui. Aí eu vou deixar tudo bonitinho. Vocês entram em contato. E daí eu passo os preços bonitinhos pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!